Jogos de PS3, PS4 e Xbox One em mídia digital é na nova era games. Acesse o site, o link tá na descrição. Agora sim, cara, galera acabou de vazar uma imagem na qual mostra a data de lançamento para o tão jogo aguardado que será desse ano de FPS. Que é ele mesmo que já foi falado qual será o código desse ano, que é o Call of Duty Black Ops 3. Pois é, olha só, imagem vazada sugere que Call of Duty Black Ops 3 chega no dia 6 de novembro desse ano. A imagem foi vazada pelo Alex e tal. Call of Duty Black Ops 3 será lançado em 6 de novembro nos Estados Unidos de acordo com a imagem da rede das lojas GameStop, que é uma das maiores lojas de games dos Estados Unidos, que vazou na internet. O novo Taser do game dá várias pistas sobre o que podemos esperar a termos da história do Taser do jogo. A imagem mostra um material promocional que foi enviado ao site Kotaku, que mostra a sua suposta data de lançamento para o novo game do tiro da Treyarch, que é o Black Ops. Bem como detalhes da fase de testes beta no Playstation 4 e Xbox One e PC, que valem para quem comprou o título na pré-venda. Aí galera, tem uma imagem na qual mostra a data vazada do Black Ops 3. Nessa imagem mostra GameStop ali, e ali embaixo do Call of Duty Black Ops 3 está a data, certinha. Eu vou deixar para vocês verem agora. Viram? Pois é, essa é a imagem que comprova que o jogo chegará em novembro, certo? Bom, foi vazado. Creio eu que pode ser alterada essa data porque foi vazada, ou não. Porque ainda vai ser para o final do ano. Olha só, é importante notar com tudo que o texto da linha legal da imagem forma, As disponibilidades da plataforma e data de lançamento ainda não serão determinadas. Tipo, as plataformas exatas. Se vai ter também para a antiga geração. Eu acredito que o Black Ops 3 não vai ter mais para o Play 3 e nem para o Xbox. Eu acredito, né? Porque esse ano é o último ano que vai lançar jogos para a antiga geração. Então, muito... Pode sim acontecer de lançar o Black Ops 3 para a antiga geração. Tomara, né? Porque isso é bom para quem ainda tem, para poder aproveitar esse jogo. Mas eu acredito que no ano que vem já não vai lançar jogo mais para a antiga geração. Apenas futebol, aqueles jogos ali, sabe? Segundo o Kotaku, o material começará a ser distribuído no domingo para os consumidores, Quando a Activision irá divulgar o primeiro trailer do Black Ops 3. Até o momento, a empresa não falou oficialmente sobre o jogo, Ou revelou quando fará o teste beta do multiplayer. Mas todo mundo já está ligado que esse ano teremos um Black Ops 3. Aqui tem um taser, galera, que eu não assisti em 3 minutos. Eu vou ver agora que taser é esse. Agora que eu estou vendo isso, cara, que loucura. Vou deixar esse taser aqui na descrição, certo? Para vocês verem. E essa imagem aqui foi vazada, foi vazada por um gringo, olha só. Acho que foi no Twitter que essa imagem foi vazada, se eu não me engano. Mas está bem discreto mesmo, tipo... Está bem na cara, na verdade. Aqui na imagem mostra a data como se fosse num trailer. Ou se não num cartaz, tipo assim, alguma coisa está num cartaz e tem a data. Aqui é um cartaz nessa imagem. Então, cara... É só esperar agora. Então é só resta esperar, aguardar, para a gente esperar mais informações concretas por parte da Activision, né? A gente está ligado que esse ano teremos o Black Ops 3. O jogo está sendo feito pela Treyarch. E, mano, um dos jogos com mais cool de FPS é o Black Ops. Assim, da série COD, o melhor que tem é o Black Ops. O 2, meu Deus. Inclusive, eu estava jogando ele hoje aqui agora à tarde. Para matar a saudade, estava muito bom. Mano, Black Ops é foda. Eu espero firme e forte para o Black Ops 3. Comentem aqui embaixo o que vocês acham também. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Vídeos novos todos os dias. Então, fiquem ligados. Me sigam nas redes sociais, no Facebook, no Twitter para me trocar ideia com vocês e tudo mais. Sempre estou postando coisas sobre o canal lá. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Vídeos novos todos os dias. Então, fiquem ligados. Fui, falou. E até mais. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri